Olha só pessoal, a situação do caminho aqui da roça no inverno, vamos ali, olha os cachorros Olha os cachorros aí, parece brincar na lama, faz, faz sampa, faz Vamos ali buscar milho na roça, tem que passar por isso Os cachorros, faz brincar os cachorros aqui Não tem água Muita água mesmo, está escorregando aqui Está doido, tem que pular que a roça, vai chover parece Hoje é fechado de carnaval, vou fazer um bolo do meio, mando algum dos cachinhos Milho aqui na roça Está flor aqui nadando, olha o cachinho não Vamos que vamos Isso aqui vai ter a sanguíngua Up, 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 up Muita água pessoal aqui ó, água acerta o alvo, está na ponte Na ponte da pingueira, lá tem a pingueira Tem a promessa de mais chuva mais fácil Olha como está o tempo aí ó, o tempo está fechando Tem que ser show galera, tem que ser show Vamos, vamos, vamos Balança não Parece não tem alguém aqui nessa roça hoje pessoal Olha só Água Rapaz Olha só Que uma cidade de água Dando no joelho Olha o cachorro bebendo água Olha só Água deu aqui na coxa Jack 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 Olha Jack Olha Jack Cachorro ali pra trás Olha Fica um cachorro aqui pra trás O mais pequeno da turma O mais pequeno da turma, está aqui ó Vai Jack 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 Vem Bora 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 Rapaz Rapaz aqui pessoal se eu passo aqui perto dessa enchente aqui tem sucuri ó eu tô com medo caraca velho aqui tem água moiou até aqui na cintura ó na cintura galera não tá água mesmo é acular é a parte mais funda aonde ela tá passando mais depressa vixe pronto chegou na cintura agora bora 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 rapaz roça de meia colar tá longe ainda roça eu tô aqui nessa água tô aqui nessa água aqui ó chegamos na parte mais mais rasa o cachorro mais pequeno vem lá botando ali pra tentar sobreviver olha só não mandei ele vir rapaz vai de teimoso sabe que aqui tá fundo a água e aí e aí cobertura vies voo agora vies语 justamente na parte mais funda cara é o espaço mais mais fundo ah não, aqui é raso aqui é raso um de boa aí chegamos aqui chegamos chegamos aqui do outro lado galera vamos ver que os cachorros vamos lá atravessamos aqui o alagado agora vamos ali chegando na roça pegar pelo menos 25 espigas de meio para fazer esse bolo de meio e a mulher disse que também quer fazer uma pulmão olha só como é que está aqui a nossa pinguela a pinguela é o grotão a gente derruba uma palmeira e passa por cima dessa palmeira olha o macaco o macaco lá sonho, o macaco sonho olha como está a pinguela aqui a pinguela aqui está cheia, que grotão passar sem derrubar o celular porque aqui que é o perigo é aqui pessoal que tem uma suculinha de quase 5 metros aqui nesse rio aqui olha olha isso, é muito perigoso a pessoa banhar aqui vamos passar aqui olha só como está vamos lá olha essa outra outra enchente aqui essa aqui não passa não vamos ter que parar de gravar porque não vai passar por aqui não é isso aí pessoal até até daqui a pouco passamos ali a enchente pessoal já estamos chegando aqui na roça está aqui a roça os cachorros todos molhados e é isso aí um pouco cansado aqui subindo aqui o morro estamos aqui na roça já aqui é o barraco da roça ali tem plantação de cacau cansado estou pensando só na volta porque vou ter que passar por toda aquela água de novo e é muito estressante aqui está o cacau aqui colheiro bota aqui no sol para secar infelizmente não tem sol não tem sol está nublado para chover mas tem que ficar aqui é só um besouro aqui besouro aqui besouro aqui é um besouro fura pau interessante aqui está a roça de cacau aqui de cacau ela vai até do outro lado de lá aqui vai ser a nova roça de cacau já está sendo plantada e aqui foi plantado o milho aqui o milho aqui daqui a pouco vou estar colhendo as espicas para a manhã fazer o bolo e a pão é daqui a pouco estou passando aqui beirando aqui a roça de milho hoje também eu vou levar aqui o pessoal acha que banana entendeu banana e mamão para abastecir lá o comedor dos pássaros colocar mamão e banana lá para ver se os pássaros se alimentam bem está aqui o milho plantado em fileira largas porque no meio vai ter banana aqui banana e cacau então foi plantado assim essa fileira distante uma da outra quase os três metros uma fileira da outra por conta do da banana aqui e do cacau que está sendo plantado mas é isso aí vamos tentar encontrar aqui algumas algumas bananas maduras para levar para os pássaros e também mamão vamos lá olha aí pessoal o vídeo foi esse hoje espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o like aí olha lá a enchente lá como é que está pois é até o próximo vídeo o próximo vídeo